Fala galera do meu canal Mais uma tarde de motovlog pra vocês Eita sol maravilhoso São bom que nós estamos indo na praia Conheceu muita chuva hoje, domingão Meu migão já ganhou do Palmeirinho agora ali na Recopa E podia passar mais rápido nós vamos ali na praia Só uma mágoa de coco A máquina venda dos alunos desde na altura do Calhau Bairro do Calhau aqui Entrando aqui nessa praia Cara toda vez que eu faço nessa venda Eu lembro da vez que eu fui multado aqui Estava tendo uma barreira E ele tinha bebido Oi? Ah, aham Toda vez que eu passo aqui eu lembro de quando eu fui multado Foi aqui nessa venda bem ali ó Toda vez que eu tava bebendo eu vim na moto Foi Na hora que eu subi aquela subida ali ó Aí os caras estavam tudo aqui fazendo blitz BPR ganhei na época BPR ganhei na época Não é eles ainda Aí cara, eu sabia que eu tinha bebida no fim do pé Mas a multa foi de dois mil e novecentos e pouco Próximamente três mil reais Aí só o meu cunhado do povo foi lá e pegou a moto Eu não podia sair na moto Mas ela tava aqui na Tinha sido apreendida aqui na blitz E a praia tá lotada Pode ter certeza Aí ó Litorânea aí ó Lotada Vocês viram que a praia tá lotada Meu mano aí na face do donadeiro aí Vamos lá pro começo esperar Caraca Sabia que a praia tava lotada cara Esse sol aí escalou Esse palhozinho aqui vai lotado velho Ali vai e fica atrás Faz o retorno lá em cima Fica lá em cima esperando ele Caraca São muita gente nessa praia Olha aí Eita Deus maravilhoso Que mazão lindo é esse Estádio maravilhoso Obrigado amigo Obrigado E aqui eles estão na Continua na avenida litorânea Que era só ter aqui no começo Aí eles vão aumentar até lá no Na praia do Oidágua Quando eles estão lá na frente Isso aqui é a nova litorânea já Olha essa nova litorânea Eu era até ali Aí eu me falo até lá no No Arasagi Projeto é pra ir até lá Olha esse golzinho Rapaz Rapaz Tá no grau Foi Mas o carro tá cheio de macho Vamos cortar aqui no golzinho aí Como o carro tá cheio de macho A máquina Aí 1.6 Igual a de Elisvaldo Aí a galera batendo foot E eu Eita Deus Obrigado Espera eles querem Sai aqui na frente Aqui na frente Deve vai sair aqui na frente Deve vai sair aqui na frente E chegamos Gatinha Bota aí Espero eles vão chegar Então pra chegar aí Lavê-la Lavê-la Tchau